Como é que é, malta de baço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo e bem-vindos ao último vídeo do 106 GTI. Pois bem, este Nino hoje vai à vida dele. Vai o 106, mas não vai a capa. Esta capa não vai, bem como não foi esta capa aqui do meu antigo Saks Cup. E porquê que elas não vão? Porque eu sei que um dia mais tarde vou voltar a ter outro GTI e outro Saks Cup. Esses 5 para guardar e nunca mais vender. E agora perguntou a vocês, mas o Yuri está me a deixar esparvo ou o quê? Então quer dizer, o outro tinhas e vendeste. Este está no vinho e vendeste. E depois vais querer outros dois. Pois é, malta, vocês também sabem que eu agora o meu conteúdo é este. Comprar carros, recuperar, documentar e depois para entrarem novos. Tem que ser os velhos, porque ali está o meu Honda. Aqui está o GTI. Aqui costuma estar o G40, mas agora está a fazer umas cenas. Ali o .GTI. Entrei onde é que eu meto o Corsa, onde é que eu meto o Toledo. Onde é que eu meto o Ibiza. É pá, malta, não dá só para comprar. Infelizmente, vocês sabem que eu fiquei boida triste quando vendi o meu Cup. Fiquei boida triste quando vendi o meu GTI vermelho. Mas é pá, entrou o G40 preto, entrou o G40 vermelho, entrou o .GT, entrou o Corsa GSI. É assim, malta, tem que sair uns para entrar outros. E vocês sabem o quanto eu curto estes carros e o quanto me dói. Ainda mais este GTI, pá. Que com esta pinturazinha da guerra alta, o carro está novinho, novinho, novinho. AC, ABS, que é boida rara, ABS nos GTIs e nos Cups. E este tem tudo e eu vou vender. E vou vender também porquê? Porque apareceu dois negócios. Dois negócios e vou ver dois carros. Com a certeza que compro. Pode-se não comprar, mas com a certeza que compro. E vou ter que vender um destes. E vou vender qual? O que está mais completo. Está o conteúdo praticamente feito. Falta montar umas coisinhas que estão aqui. Já separei estas e tenho ali outras para separar. E já vos vou mostrar todas as coisas que o carro vai levar. Mas o sumo principal do carro. Recuperação, tirar do abandono. Montar o motor, que este carro vai sem motor. Pintar, etc. Isso já está feito. Já está feito. As coisas que faltam aqui fazer são coisas relativamente simples. Mas que me demorar algum tempo. E que se calhar esse tempo da venda. Dava-me jeito, o grito, para comprar o outro carro. Então, este carro vai já à vida dele. E dizem vocês novamente. E bem, então, mas ó Juro. Esse carro nem sequer esteve anunciado. Esse carro nem sequer esteve na tua página. Como é que o vendeste? Pois bem, este carro, tal como o G40, preto, não estava à venda. Eu recebi uma mensagem do tipo. Pá, o Juro, queres vender o teu GTI? Eu disse, não, não quero. O carro não está à venda. E a pessoa disse, queres, queres. Não sabes, é bem que queres. Mas tu queres vender esse carro. É pá, coincidiu com a oferta de comprar dos outros. Então, olhamos lá negociar isto. Pá, negociamos isto. E não é que quem me vai levar o GTI. É a mesma pessoa que me levou o G40. Eu acho que ele está a querer ficar com toda a minha coleção. Muito... Ele... Está ali atento. Está ali atento. Só quando estão prontinhos é que ele os vai buscar. Pois é. O homem que comprou o meu G40 é que vai levar o meu GTI. Mas pronto. Deixem-me puxar o carro ali para fora e mostrar o que é que ele vai levar. Capa tirada. Agora vamos ligar a bateria. Olha, veis que um GTIzinho com as tampas todas. A tampa da bateria. Já se vê em poucos com estas tampinhas. Tem tudo. Vamos lá dentro agora. Pessoal, sinceramente, não sei há quanto tempo não deu. Nem sei se eu bati aí mesmo desligada. GTI. Olha que pega. Esse relógio. Esse relógio. Estes carros nunca falham. Nunca falham. Foi em relógio. Deve que acertar o relógio agora. E bem, já temos aqui o GTI for. Agora vou-vos mostrar o que é que vai acompanhar no GTI. Ora, vai acompanhar aqui as B8 para a frente. Estão aqui belíssimas B8. Porque as de atrás já tinham sido montadas. Bem como os travões da frente. Aqui também só vai os travões de trás. As pastilhas. Isto é os ATE. Pastilha ATE. Ponteiras de direção. Os triângulos. Tubagens de radiador. Vai aqui umas pecinhas suplentes. Segunda chave. Código. Estes símbolos da malva que eu sinceramente não gosto de ver. Topos desamorcedores. Filtro de óleo. E filtro de gasolina. Vai aqui o motor 300V para a revisão. Saladinho. Correias. Transmissão. Transmissão. Óleo de caixa. Óleo de travões. Velas e rílio. Apoio de motor. Termostato. Sensor de termostato. Filtro de habitáculo. E radiador da sofagem. Pois bem. Isto é todo o material que o GT vai levar. Para montar. E digamos. Pronto. Fica. Perfeito. Ele já está muito perfeito. Com aquilo que falta. É pá. Fica mesmo. Divinal. Divinal. Está dentro. É o GT que vocês conhecem. Impecável. Tapetezinhos. Rádiozinho Android. Subo lá atrás. Colonazinhas novas. Alarme. Tudo bacaninho. Estoffezinhos. O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui a cadeirinha da minha filha. Já repus as definições aqui do rádio. Vou só confirmar se está tudo ok. Se não está aqui as minhas contas Google e as minhas cenas. Tirar aqui umas moedinhas. Alguma coisa meu. Que alguma coisa que esteja aqui meu. E fica pronto para entrega. Levou Twitters. Levou colunas. Lá atrás. Levou colunas no sítio desde a origem. É pá. Este carro está mesmo. Top. Ar-condicionadozinho. Tudo à maneira. Uma frente. Tudo à maneira. O que é que vamos fazer agora? Vamos esperar que chegue o dono. O novo dono. Para levar o nosso GTI. Embora. 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 Ah e falta mais umas coisas. Estava lá atrás. Não me lembrava. Vai levar também o radiador da água. A tampa do radiador. E vai levar aqui também o motor. Que veio afanado. Todo completo. Cabeça. Bloco. Tudo completo. O bloco está novo. Está impecável. A cabeça. Como queimou a junta. Ofendeu aqui um bocadinho. Mas é reparar. Montar. E fica tudo. Top. Agora sim. Vamos chamar para o homem. Pois bem. Já tenho aqui o proprietário do GTI. E o combinado. Eu já estava esquecido. Era o carro. Mas levava o sismo. O sismo. Tinha que ir. Pronto. Então olha. Segura filha. A minha filha agora. Eu fico a ardei com o carro. E ela fico a ardei com o sismo. Este maluco. Vocês não sabem. Este maluco. Foi o mesmo. Que levou o G40. Estás a fazer a minha coleção? Como é que é? Não. Estou a fazer uma reserva. Uma garagem nova. Está só a mudar de sítio. Só a mudar de sítio. Está só a mudar de sítio. Este rapaz. Eu não tinha o G40 à venda. Ele disse-me assim. Tens, tens. Tu é que não sabes. Mas tens. Que eu vou comprar o G40. E agora fez tipo. O mesmo. Basicamente o mesmo. Queres vender o GTI? Não. Queres? Queres. E melhor. Eu fiz a transferência. O que é? Ontem mandou-me uma mensagem. Foi aqui. Cheque. Cheque. Qualquer coisa assim. Foi melhor assim que eu quero. Cheque. Eu cheque o quê? Mas sei lá. Vês que acho que a gente. Já. Fui à conta. Trasfilado. Também já. Nem viste o carro. Vês no YouTube. Diz ele. Vês no YouTube. Mas quem é que não conhece o carro? Já. Vês no YouTube. Pronto. Vai aqui tudo. Olá. O diabo. Isso tem de te dar um curso intensivo. Para te dar a volta? Não. Duas coisas. É um curso intensivo para dar a volta e... E de condição. É que o Honda. A gente põe uma corda neste e no G40 e ele puxa os dois. Já viste. Combustível. Olha. Tenho aqui tudo, amigo. Já te mostrei pecinha a pecinha. Eu acho que eles gostaram mais do cisne. Garantidamente gostaram mais do cisne do que do carro. Está pago já. Pronto. Tenho aqui as pecinhas todas. Não deu tempo. Não deu tempo para fazer as montagens. Como é que eleva o carro? Pronto. Montas tu? Alguém. Alguém. Alguém vai montar. Portanto, se vocês virem aqui um GTI, câmara de marcha atrás, ou um G40, ou um G40 preto, o culpado foi este gajo. Por onde é que eles vão andar? Por que zona? De Sintra. Por zona de Sintra. Bem estimado, espero. Sabes isso. O que é? Sei disso não. Sabes isso. O último que saiu daqui da porta, fez um barnauto até lá abaixo, que já me queriam dar padradas e tudo. Não sei. Não fui eu. Mas eu não bati com a jante. É para ficar ciente que eu não bati com a jante. Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não estava ali coisa e aquilo só bateu ali. Bateu não. Passou ao lado. Não tocou. Não tocou em nada. Não tocou em nada. Pronto. Mas já lá o passeio tem. E a jante também está. No Valor Nights. Aqui à porta ou no Valor Nights? Bem, não sei se já tinha mostrado, temos aqui mais uma vez um GTI com os manuais todos. Aqui manuais todos, capinhas, segunda chave. Tudo. Tudo como manda a lei. Estás prontinho a levá-lo? Ai, ah. Estou. E eu agora? Não estou. É pronto, pronto, pronto para aumentar o combustível. Ah, aumentou hoje, não foi? É torcedo. Pá, ele tem 20,98€. Dá para chegar a cintra. Dá para chegar a cintra. Dá para chegar a cintra. Quando ele chega a bomba não é bom. Não, não. Chega a cintra. Então, olha, malta, vocês fiquem bem. Pá, gosto de documentar tudo. Documentei a compra, documentei a reparação e documentei a entrega. E a pintura. E a pintura, sim. E o carro foi todo documentado. Só faltam estas peças. É só para perceberes que eu conheço o carro. Sim. Já. E assim tudo. Como vos mostro, como os compro, com o que lhes faço, acho que justo mostrar-vos também a venda, a despedida e explicar o porquê. Pá, basicamente para saírem uns tem que entrar outros. Não vos vou dizer qual é o outro agora porque eu vou ver dois, três. Algum há de vir e algum vai fazer o conteúdo a seguir do GTI. Mas é mais uma para casa? Mas vai para a tua. Depois? Depois. Calma. Eu vou para o trabalho. Eu não tenho que os procurar, não tenho que arranjar, não tenho que... Não, os leve inteiros. Inteirinhos, pois é. Não é que compre essas suplentes? Exatamente, exatamente. Não, mas olha. Para marcar isto. É sempre. Estás contente com o G? Estou contente com o G. Não tenho nada, nada, nada a contar. Pronto. Ao menos não sou inanatos. Não, não, não. Imocável. Pá, se não for, vou a meia de confiança. Não, está aí. Normalmente, até eles andam ali com um pato. Pá, não tens tu. Mas o meu cão já ouviu, de certeza. Já estava aí todo eufórico. O pato, não. O cisne. O cisne. O cisne. Está para a piscina, não é, filho? Bem, podes o levar. Mais uma vez. Vamos levar. Está aqui registrado. Está sim, senhora. Está top. Até já, GTI. Olha, e vais conduzir pela primeira vez? Pagas, não conduzes. Ai, já viste? Isto é mesmo... É 20 euros de gota. Olha, dá para subir de rua e descer. Não põe a marcha. Não põe a marcha. Mulher também. Tudo a postos. Mais uma vez, olha. Esta vez não foi a voz. Obrigadão. Não, isto é uma embreagem mais coita, direção de vestida. Isso, é um carro. Isto é um carro, não é? Isto é um carro. E agora a malta do G40. É, avarante, mas temos existência. Outro também é um carro. Outro também é um carro. É a menos, tem menos extras, vá. Exatamente, tem mais anos. Exatamente. É que o outro já lá chegou. Não é? Vamos ver se este chega aos 30. Estás a brincar? Ok. Se chega, passa. Vai, velho. Toma, mais uma vez. Obrigadão. Porta-te bem. Estimam. E guardam. Estarás. Bem estimado e bem tratadinho. Dura uma vida. Agora? Para sair de sério. Estou a meter um preco na marcha atrás. Não, não, não. Não faças isso. Vou sair devagarinho. Devagarinho. Não me envergonhes, como da última vez, hã? Não, devagarinho. Não me envergonhes. Pai, depois sou eu. E pronto, malta. Já fui embora. Está feita a venda. Está feita a entrega. Eu agora tenho aqui um espaço vazio. Ali, um espaço aqui do meu coração. Eu fico sempre assim um aleco nostálgico. Porque, efetivamente, eu não faço os carros aos conteúdos para me bater de valores. Para bater isto, para bater aquilo. E, efetivamente, são carros que eu gosto e que me dá gosto. E, eu repito, ficou ali a capa. E eu ainda vou ter outro GTI mais tarde. Mas, agora, malta, isto aqui a gente vive do trabalho. Não consigo. Já tenho sete carros. Agora tenho seis. Vou ficar com mais um. Mais outro. Mas, não consigo ter sete carros. E, eu não... Pronto. É o que é. É o que é. Para entrar uns, tem que sair outros. E, não vai ser um supercarro. Vai ser, assim, mais um charutinho. Porque, vocês sabem como é que eu sou. Charuto. Charuto. Os G40s. É tudo charutinhos assim. Mas, são meus. Estão pagos. Infelizmente ou felizmente, os meus pais não podem fazer créditos para me comprarem um carro. Para eu andar aí com esse. Não. Tudo o que eu tenho, graças a Deus, é fruto do meu trabalho. Mas, também, se os meus pais me pudessem comprar, eu aceitava e reconhecia, assim, em vídeo para a malta. Eu tenho o que eu tenho graças aos meus pais. Não ia dizer que era meu ou que eu sou um gajo de sucesso e consegui comprar isto. Não. Admitia. Tomara eu que os meus pais me pudessem comprar um canhão para eu andar. Mas, não pode. E, tem a vidinha deles. E, eu, com quase 40 anos, estar a chavar aos meus pais era o que mais me faltava. Portanto, anda aqui nos meus charutinhos. Vai vir aqui outro charuto. Certamente, mais dia, menos dia. Tu próprio, se tiveres um charuto destes, destes que eu e a equipe aqui, que queiras ver recuperado aqui no canal, manda-me um e-mail. Está na descrição. Faz-me a tua proposta. A gente negocia. Eu vou ver dois, três carros. Já tenho aqui em olho, mas não tinha cash. Para ir negociar. E, negociar com a pila murcha, não é para mim. Eu, agora, já tenho algum cash. Consigo ir negociar e vejo se consigo comprar os carros. E, pronto. Agora, fiquem por aí. Fiquem atentos, porque este espaço vai ser preenchido. Agora, vou estar, assim, dois ou três dias nostálgicos. Mas, depois, isto passa. Bem, fiquem bem. Um grande abraço. Obrigado por assistirem. Eu adorei fazer este conteúdo, porque eu adoro aquele carro. Epá, é muito bom. É um carro perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Há de vir outro. Espero que vocês também tenham gostado. Resgatámos mais um do abandono. Foi recuperado. Foi entregue. Uma nova vida. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande cash.